Agora nós vamos de novamente para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Albert Silva, que tem mais notícias do setor policial. Bom dia, Albert, novamente. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando. Vamos aqui para as notícias policiais. Vamos falar aqui de um homem que foi preso após tentar enforcar a esposa aqui em Três Lagoas. Esse covarde aí, viu? Segundo a vítima, o marido havia acabado de agredi-la, puxando os cabelos dela, tentando enforcar ela. E a motivação, Israel, seria o fato do agressor não aceitar o fim do relacionamento. Tendo ainda quebrados móveis da residência, a vítima também se apoderou do celular dela e da filha para que não ligassem para a polícia. Só que é o seguinte, a mulher conseguiu fugir, viu? Ela conseguiu fugir, ela conseguiu pedir ajuda, ela foi encaminhada à delegacia de atendimento à mulher aqui em Três Lagoas. Onde após ela relatar todos os fatos que aconteceu, imediatamente uma equipe iniciou a busca desse autor, né? E ele foi encontrado, Israel. Ele foi encontrado em casa, ele tinha em seu poder aí o celular da vítima e também duas porções de maconha. Ele agora aguarda aí a audiência de custódia. Vai ficar à disposição da justiça esse covarde aí. Olha, Israel, outro fato, né, que chamou a atenção, Israel, Antônio Luiz, uma mulher, olha só, ela denunciou furto de relógio de energia no Jardim Progresso aqui em Três Lagoas. Uma mulher de 49 anos, ela procurou a terceira delegacia para denunciar aí o furto do relógio medidor de energia elétrica na residência do pai, localizado na rua José Teixeira Silva, no bairro Jardim Progresso. Segundo a mulher, o pai dela acabou falecendo e os familiares colocaram a venda, né? E também a locação aí do local onde o pai dela morava. Aí, ao saber do estado da casa, ela notou que quebraram a porta da frente e subtraíram aí o equipamento de energia, né? Não só o fato de ter subtraído esse equipamento de energia, né, Israel, mas esse indivíduo também poderia ter tomado um belo de um choque e acabar morrendo, né? A gente vê aí que os ladrões são audaciosos e estão roubando aí até relógio de energia. Israel Espíndola.